Olha pro céu, meu amor Foi numa noite igual a esta Que tu me prestes o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar, chote e banhão no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão boticô Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão boticô Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a esta Que tu me prestes o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar, chote e banhão no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E foi numa noite igual a esta Que tu me prestes o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar, chote e banhão no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, por que o tempo não se afesta Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, por que o tempo não se afesta Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Sou uma cabocada roça Que só vive apaixonada Nunca peguei nada o dia Pra ver o pote quebrar Ainda arrocha o viúvo pra fazer raza finada Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, por que o tempo não se afesta Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, por que o tempo não se afesta Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Que só vive apaixonada Nunca peguei na rudia Pra ver o pó de quebrar Ainda rocha o bilbo Pra fazer raiva afinada Sou a cabocada roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na rudia Pra ver o pó de quebrar Ainda rocha o bilbo Pra fazer raiva afinada Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o tempo não se afesta Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o tempo não se afesta Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Sou a cabocada roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na rudia Pra ver o pó de quebrar Ainda rocha o bilbo Ainda rocha o bilbo Pra fazer raiva afinada Se prepara pro túnel do tempo Eita que tá bonito, gente Escuta, mundo Coisas é que ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Vão pontos caindo, século solta a minha mão O general é cabeça na ponta do esforão Apolhado no me toque, o medo da solidão E venero meu companheiro de safado cantador E desembarcado primeiro Assumir o meu amor Se prepara É quando o vento sacode a cabileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Coisas é que ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher E quantos homens eram inverno, outros verão Vão pontos caindo, século solta a minha mão O general é cabeça na ponta do esforão Apolhado no me toque, o medo da solidão E venero meu companheiro de safado cantador E desembarcado primeiro Assumir o meu amor É quando o vento sacode a cabileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Se prepara pra grande roda Isso é Janaína Alves incendiando a fogueira do São João do Nordeste Puxa, sanfoneiro, vai! Hoje eu sonhei que estava em Moscou Vem pra coçar 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 Coçar com dança Agora na dança do coçado Não fica coçado Vem pra coçar Coçar com dança Agora na dança do coçado Não fica coçado Vem para fora Hey! Anavantu AnahIES Conte eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagodos da boate coça-cor Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagodos da boate coça-cor Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do passado não fica goçado agora Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá Só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se o dia lhe perder menina a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não deita Se o dia lhe perder menina a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer, se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se o dia lhe prometeu, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Se o dia lhe prometeu, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Boa balão! Viva São João! Esse é o Arraia da Janaína Alves Eu não quero ver ninguém parado, hein? A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão Dança joaquim com Jaqué Luiz Goiáia Dança Janjan com Raqué E eu vou sem ar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver paia voar Dança Joaquim com Jaqué Luiz Goiáia Dança Janjan com Raqué E eu vou sem ar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver paia voar A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão Dança joaquim com Jaqué Luiz Goiáia Dança Janjan com Raqué E eu vou sem ar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver paia voar Dança Joaquim com Jaqué Luiz Goiáia Dança Janjan com Raqué E eu vou sem ar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver paia voar A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão Dança joaquim com Jaqué Luiz Goiáia Dança Janjan com Raqué E eu vou sem ar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver paia voar Eu quero ver, quero ver paia voar Dança Joaquim com Jaqué Luiz Goiáia Dança Janjan com Raqué E eu vou sem ar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver paia voar Dança Joaquim com Jaqué, Luiz com Iaia Dança Janjan com Raqué, e eu com Senha Traz a cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver Paiá voar Olha a cobra Olha a chuva Viva São João Explodi meu coração, feito com o bar do São João Quando deslizei as mãos, sobre as suas costas luas E estrelas no salão, lua cheia de balão E os pauzinhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça, meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Meu corpo em mim Explodi meu coração, feito com o bar do São João Quando deslizei as mãos, sobre as suas costas luas Estrelas no salão, lua cheia de balão E os pauzinhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça, meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Meu corpo em mim Roça de milho, roça, meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Meu corpo em mim Explodi o meu coração, feito com o bar do São João Quando deslizei as mãos, sobre as suas costas luas Estrelas no salão, lua cheia de balão E os pauzinhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça, meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Meu corpo em mim Roça de milho, roça, meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Meu corpo em mim Música